Coldmaster acabou de mandar duas donates, escrito o seguinte Depositei 400 dólares pra tentar ganhar um canivete aquecimento Paulão, depositei 400 dólares, tenta ganhar umas skins pra mim Só quero uma butterfly E se ele depositou esses 400 dólares mesmo, eu vou acrescentar mais 200 dólares no depósito dele Então se ele depositou 400 usando o cupom chitado, foi pra, né, uma bagatela maior ainda Mais 200 vai pra mais... é louco Coldmaster acabou de depositar 376 dólares usando o cupom chitado Olha, ele já depositou várias vezes usando o cupom chitado Coldmaster, vou depositar pra você mais 200 dólares usando o cupom chitado também Que dá 40% de bônus E vamos pra doideira, irmão Estou em live a 21h13min em twitch.tv.br Se você ainda não me segue, se está assistindo esse vídeo, se você ainda não me segue na Twitch Segue lá com as lives direto Depósito concluído com sucesso 807 dólares Além disso, ele vai ter muita chance de ganhar o sorteio mensal De 19 facas no valor de 24 mil reais Porque a cada dólar depositado usando o cupom chitado é um ticket pra ganhar esse sorteio São 19 vencedores diferentes Ele vai ter bastante chance pra ganhar o sorteio Vamos lá, ele quer a butterfly Casey Harden 629 é a mais barata Provavelmente essa 681 vai ser uma field test Um por cento Um por cento Um por cento Um por cento Agora a gente vai vir aqui Vamos Calma aí Um por cento Um por cento Um por cento Um por cento Um, dois, três Tá de prol, velho Tá vindo um monte de porcentagem alta Dois por cento É agora, clã Três Dois Um O que eu depositei pra ele já Agora entrou no saldo dele Então a parada Um Dois Três Quatro Longe 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 Pior que ele quer um bagulho pica Né, velho Fé em Deus É Pode pensar muito não Tá lá, porra Caralho Puta que pariu Porra Nossa Nem precisava ter sido tão agressivo assim Foi 576 depositado Pegamos a faca de 600 Só que ele depositou mesmo 300 e pouco Então pra ele foi lucro puro, velho Obrigado, mano Tamo junto, Codemaster Graças a Deus, irmão Chegou Veio veterana Como eu já esperava Ela vale, na verdade Aqui tá falando que vale 600 Ela vale 708 dólares, irmão Agora vamos ver ela lá dentro do jogo Parabéns, Codemaster Graças a Deus, papi Tá aqui, velho Dentro do jogo Mano Float 084 Podia ter ido na mais topzera Mas é uma butterfly É uma butterfly Dentro do jogo Existe o mundo dela Tá adoradinha Dentro do jogo Na hora que bate o sol No final Deu bom Graças a Deus Não me peçam mais Pra entrar na conta de vocês Com o dinheiro de vocês Eu fico em choque Cupom Cheitado No csgo.net Na loucura Conseguimos essa butterfly Casey Harden Pende pro inscrito Graças a Deus She poppin' and droppin', she rock it top It's not stopping Got me deep in my pockets I'm about to give her my wallet And I'm like Yeah, I'm like wow She poppin' and droppin', she rock it top It's not stopping Got me deep in my pockets I'm about to give her my wallet And I'm like Yeah